Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Por acaso você é surdo, é? Sim! Vambora! Vamos lá! Vamos fazer essas missãozinhas já aqui. Colocar uma aqui, uma aqui, uma cá e valeu! Aqui é pirata trabalhador. E opa, já temos uma emergência aqui. O que que rolou? Opa! Salvei! Os caras já eliminaram ali o amarelo em dois segundos de partida. Sinistro! Tacar um skip aqui, maroto! Ninguém foi rejetado, dois impostores. Ainda temos muito do que trabalhar. Vamos lá! Deixa eu ver aqui. Temos, beleza, afiação, ok, algumas coisas de armas. Opa, e aí, azulzinho, por favor, não me elimine. Eu só sou um trabalhador. Sou só um trabalhador aqui. Só trabalhador. E o vermelho aqui tá muito suspeito. Muito suspeito, vermelho. Não tá fazendo nada ali, tá fingindo que tá fazendo teste, né? É, tô sabendo. Vamos fazer isso aqui. Beleza, beleza. Tá sinistro, ó. Tô me sentindo aqui em Star Wars agora. Tarefa completa. Vambora. Vamos lá, passou aqui o laranjinha. Vamos subir aqui em cima. Estamos indo bem até agora. Por enquanto, estamos fazendo os nossos testes aqui bem tranquilamente. E olha só, dois verdinhos já. Caraca, opa, fecharam aqui. Fechou, galera. Fechou. Eita, nossa, estamos presos. Estamos presos na cafeteria. Ah, não, abriu ali. Vambora. Vamos só dar aqui. Deixa eu ver se tem algo aqui embaixo. Tá, ó, tá o rosa aqui. Ei, rosa. E esse gatinho na tua testa aí, rapá? Vamos dar uma olhada nas câmeras. Como é que está aqui? Ah, por enquanto, tá tudo tranquilo. Nenhuma ameaça. Nada de mal acontecendo. Tá suave. Ali, ó. O preto subiu. O vermelho desceu. Tranquilo, tranquilo. E opa, chegou o marrom aqui. E aí, marrom, por favor. Não faça nada comigo. Ai, que susto, velho. Caraca, eliminaram o azul. Aquele que tinha dado emergência antes. Ih, rapá. Acho que vou dar skip. Ninguém viu nada, então, vambora. Retornamos aqui agora para os nossos afazeres domésticos da nave. Vamos indo. Deixa eu ver se é pra cá. Primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui, né, claro. Pra gente certificar que tá tudo ok. O vermelho ali tá junto do preto. Tá o rosto também. Tá muito suspeito aquele preto ali, ó. Ele tá esperando. Parece que ele tá esperando alguém ficar sozinho, sabe? O vermelho sair dali, sei lá. Ó, o preto subiu. E agora, galera? Eu acho que é o preto. Eu acho meio suspeito. Mas vamos ficar de olho. O marrom tá aqui com nós. Ok, já saiu ali. Caraca, tá todo mundo espalhado. Olha ali. Ai, ai. Tô me sentindo Big Brother aqui, ó. Ó os caras chegando. Opa, e aí? Já passei pelo cara. Tô só a ver, né? Vambora. Ainda tem o que fazer aqui, ó. Temos ajuste elétrica belê. Vamos dar uma olhadinha. Lá embaixo e ali na elétrica. Ok. Marrom, marrom, marrom. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Marrom. 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 Temos dois suspeitos, galera. Temos dois suspeitos aqui. No caso... Vamos botar no marrom aqui, ó. Vamos fazer ele sair agora. Mas o preto tá muito suspeito, porque ele viu. Vamos chutar ele. Beleza. Adeus aí, marrom. Vai embora, meu amigão. Não foi dessa vez. Será que um dia eu vou vencer na vida? Caraca, galera. Aqui é detetive monstro. Ganhamos ainda por cima. E eu tava suspeitando do preto, coitado. O cara tá ali, ó. Vitorioso. Tadinho dele. Mas fomos muito bem. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Estamos agora com o Jason do bem. Estou até com o meu filho aqui, ó. Ensinando ele as artimanhas de como ser uma boa pessoa. Vamos lá fazer... Sério. Mas o que é isso? E o pior é que tava o cara embaixo de mim aqui, ó. Ele tava embaixo de mim e eu não vi direito quem era. Será que é o preto? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu acho que é o preto. Não tenho certeza. Eu tava prestando atenção. Desculpa aí, filho. Começamos já péssimos aqui. Vamos reportar, então. Será que alguém vai acreditar no Jason? Mataram o piloto da nave. Realmente. Eu não vou votar no preto porque... Eu vou dar skip porque eu não tenho certeza. Mas fica aí suspeito. What? What the fuck? E eu acho que é ele. Porque eu lembro dessa máscara aí e eu não vou ficar andando muito perto dele porque, né? É ele sim. Eu tenho certeza. Desculpa, é que eu não sei ser um Jason do bem. Eu só sei ser um Jason do mal. Então... Olha, desculpa, né? Denubis. Vamos fazer aqui as nossas missãozinhas. Vamos fazer aqui a missão. Beleza. O branco passou ali embaixo. Agora a gente vai ficar 100% atento. Vamos ficar atentos agora. O verdinho tá ali. Ok. Fazer aqui missãozinha básica, né? Missãozinha fácil. Olha o verde. O verde suspeito. O que é que ele deu a volta ali? Ele tá com o filho dele. E aí, verde? Como é que tu tá? Não se assuste. Eu sou um Jason do bem, cara. Sou um Jason do bem. E ó, tem mais uma coisinha aqui. Vamos ver. O que é isso aqui, velho? Aqui, aqui, aqui e aqui. 100%. Tarefa concluída. Opa. Ai, que susto, velho. Não! O branco. É o branco e o preto. Caraca. Ying Yang aqui. Me desculpe, mini Jason. Mas eu não fui forte o suficiente. Eu espero que alguém passe aqui. E cuide de você. E eu voltarei ainda. 20 minutos depois. Eu acho que a gente vai vencer. Eu tenho quase certeza que a gente vai vencer. A gente vai vencer. 12 segundos depois. Agora estamos aqui como impostor. Vamos fazer a nossa primeira vítima aqui. Tem dois juntos. Tô de boa. Caraca. Super Xandão aqui, velho. Apareceu do nada. Prestem atenção. Como podem ver, agora estou no meu normal. Vamos esperar. Espera aí. O Super Xandão saiu, velho. Ele deixou para mim. Obrigado, Super Xandão. Eu sei que você deixou para mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Adeus. Eu acho que o vermelho me viu. Mas ele... Está aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Correndo. Onde? Marrom? Nem tem marrom. What? Ué? Ué? Nem tem marrom, cara. Isso aqui. What the fuck? Beleza. O rosa e o vermelho votaram em mim. Vamos tentar pegar o vermelho. Vamos embora. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Ele está com um filhinho. Me desculpe aí, vermelho. Me desculpe. Vamos lá. Bem tranquilo aqui. Fingindo que está tudo bem. Está para lá e para cá. Olha o vermelho passou por mim. Vamos subir agora. O vermelho está me seguindo. O que é isso, cara? O vermelho está me seguindo. Se não fosse o Jason, eu ficaria com medo. Opa. Não tem nada aqui. O que eu fui fazer ali? Não tinha nada para fazer. Vamos sabotar alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Sabotagem aqui. Sabotagem. Beleza. Vamos pegar o vermelho. Olha o vermelho aqui. Adeus, vermelho. Toma. Toma. Habilidade Supersonic aqui do Jason. Ih, rapá. Rosa, rosa, rosa. Rosa. O que? Eu quase consegui como Jason eliminar todos, mas infelizmente através do hack do Ciano. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, valeu, até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri